Fala pessoal, aqui é Simon da Simon Joias Pessoal, vou fazer um vídeo aqui mostrando mais o acabamento prêmio da nossa joia É mostrado muito pessoal, uma joia de longe Às vezes você vê muito vídeo por aí mostrando a joia assim de longe Mas ele não mostra bem de perto para ver se realmente tem essa qualidade mesmo Então aqui a gente mostra a realidade para você Pessoal, esse modelo aqui é um modelo cadeado 9mm, certo? Ela é 100% moeda antiga com banho de ouro 24k Que isso aí é uma novidade pessoal Que logo mais vou falar mais sobre esse banho de ouro 24k a vocês, certo? Vai surpreender todo mundo, certo? Vou mostrar mais de perto esse modelo aqui pessoal Para você ver o acabamento dessa joia Olha, está vendo aqui a perfeição do modelo, o banho, o espelho da joia Esse modelo aqui gente, ela é com três travas, certo? A trava no meio, duas do lado, segurança e também com gravação 750 Vou mostrar vocês aqui também Vou mostrar esse lado aqui pessoal Que principalmente aqui, esse elozinho que pega no fecho Esse acabamento aqui é muito complicado E a gente aí dá uma atenção específica para não ficar aquela rebaba, certo? No começo aí pessoal da Saia no Joia A gente não tinha essa qualidade de prêmio que a gente está tendo hoje Isso é do... passando os anos, a gente exigindo mais do nosso fabricante Então a gente está pedindo agora a perfeição aí pessoal Então, mostrar também agora o fecho gravação 750, né? Para vocês verem aí o diferencial Deixa eu pausar aqui um pouco Pronto pessoal, vou mostrar aqui a gravação 750 Bem dentro, que aí ia dar de ouro Olha o espelho da peça Deixa eu ver se pega aqui mais de perto Bem feita a gravação 750 Sem falha aí também pessoal Num acabamento da soda Todos os detalhes bem concluídos Então pessoal, é sempre bom você pedir isso aí Quando for comprar uma joia Pedir esses vídeos mais específicos Para ver se realmente a joia tem qualidade